E o feriado desta quarta-feira foi de tragédia na BR-381. A colisão foi entre este carro de passeio e o caminhão. A batida foi no quilômetro 240 da BR-381, próximo a Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Quem passava no trecho registrava a cena com um aparelho celular. Nossa, só esse aqui, olha. Cara, foi agora, mano, o que aconteceu. Duas mortes foram confirmadas. Os corpos ficaram presos às ferragens. O corpo de bombeiros de Patinga foi quem atendeu o chamado. O perímetro foi sinalizado pela Polícia Rodoviária Federal e o trânsito ficou lento. Durante a manhã, o corpo de bombeiros e o SAMU foram mobilizados numa outra ocorrência. Uma van e um carro de passeio bateram de frente no trecho da 381, próximo a uma empresa de celulose. Um homem ficou ferido e necessitou de cuidados médicos. Ele foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, em Patinga. O fluxo de carros costuma ser intenso no local e, devido à colisão, as pistas foram bloqueadas por duas horas para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. Nesses dois casos aí, ainda falta identificar as duas vítimas que morreram nessa tragédia na chegada ali de Ipatinga. Márcio Cunha 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 Cunha.